Lamentações. Capítulo 2. Quando ficou irado, o Senhor cobriu Jerusalém de escuridão. Ele transformou num monte de ruínas. A cidade de Jerusalém, que parecia um céu e que era o orgulho do povo de Israel. No dia da sua ira, Deus abandonou até o seu próprio templo. Sem dó nem piedade, o Senhor destruiu todas as cidades de Judá e na sua ira acabou completamente. Com as suas fortalezas. Ele jogou por terra, humilhados, o reino de Judá e as suas autoridades. No calor da sua ira, Deus acabou de uma vez com o poder de Israel. Quando os inimigos chegaram. Ele não quis nos ajudar e ainda se jogou contra nós como um fogo que destrói tudo ao seu redor. Como se fosse um inimigo, Deus apontou as suas flechas contra nós, com a sua força, matou as pessoas mais estimadas do nosso povo. Ele derramou a sua ira, como se fosse fogo, sobre os moradores de Jerusalém. O Senhor é como um inimigo. Ele destruiu Israel, derrubou as suas fortalezas e arrasou os seus palácios, trazendo com isso tristeza e choro sem fim para o povo de Judá. Deus arrasou o seu templo, como se fosse uma horta, e destruiu o lugar onde o adorávamos. Ele nos fez esquecer as festas religiosas e os sábados. No calor da sua ira, ele rejeitou com desprezo os reis e os sacerdotes. O Senhor desprezou o seu altar, abandonou o seu templo e deixou que os inimigos derrubassem as suas paredes. Ali eles deram os seus gritos de vitória, como nós fazíamos nos dias de festa. O Senhor decidiu arrasar as muralhas de Jerusalém. Ele fez o plano de destruição e, sem descanso, o levou até o fim. Muralhas e paredes racharam e vieram abaixo ao mesmo tempo. Os portões da cidade estão enterrados no entulho, e as suas trancas foram despedaçadas. O rei Iás. Autoridades estão espalhados pelas nações pagãs. Não se ensina mais a lei, e os profetas não. Recebem mais visões de Deus, o Senhor. Os moradores mais velhos de Jerusalém estão sentados no chão, em silêncio. Em sinal de tristeza. Puseram terra na cabeça e vestiram roupa feita de pano grosseiro. As moças estão ajoelhadas, com a cabeça encostada no chão. Os meus olhos estão gastos de tanto chorar, e estou muito aflito. A tristeza acabou comigo por causa da destruição do meu povo, e porque vejo crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade. Essas crianças dizem, mamãe, estou com fome. Mamãe, estou com sede. Elas caem pelas ruas. Como se estivessem feridas, e morrem aos poucos nos braços das mães. Jerusalém querida, o que posso lhe dizer? Como posso consolar você? Nunca ninguém sofreu. Assim, a sua desgraça é tão grande como o mar. Quem poderá lhe dar esperança? As visões dos seus profetas foram falsas e enganosas. Se eles tivessem condenado abertamente os seus pecados, tudo teria sido diferente e melhor para você. O que esses profetas fizeram foi enganar. Lá com mentiras. Os que vão passando zombam de você? Eles sacodem a cabeça, dão risadas e perguntam, é esta? Cidade que era chamada de beleza perfeita? É esta o orgulho do mundo inteiro? Todos os seus inimigos falam contra você e zombam. Com ódio, eles dizem, e nós destruímos. Jerusalém. Chegou o dia que estávamos esperando. Nós vimos tudo o que aconteceu. O Senhor fez o que havia planejado, ele cumpriu as ameaças que havia feito há muito tempo. Ele nos destruiu sem dó nem piedade, deixando que os inimigos nos vencessem e se alegrassem com a nossa derrota. Que as suas muralhas, ó Jerusalém, peçam ajuda ao Senhor. Que as suas lágrimas corram dia e noite como um rio. Não descanse, chore sem parar. Levante-se várias vezes de noite para aclamar, pedindo ajuda ao Senhor. Derrame o coração na presença dele e peça pela vida dos seus filhos, que morrem de fome nas esquinas das ruas. Olha, ó Senhor Deus, e pensa, alguma vez trataste alguém assim? Será que as mães deviam devorar os filhinhos que elas tanto amam? Será que profetas e sacerdotes deviam ser assassinados? No próprio templo? Há mortos, tanto jovens como velhos, largados nas ruas, os meus moços e as minhas moças foram mortos à espada. No dia em que ficaste tirado, tu, ó Deus, os mataste sem dó nem piedade. Fizeste chegar, de todos os lados, os meus terríveis inimigos, que vieram como se fosse para uma festa religiosa. Ó Senhor, no dia em que ficaste tirado, ninguém escapou, ninguém ficou vivo. Os inimigos destruíram os meus filhos que criei com tanto amor. Ezequiel. Capítulo 2. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia, vô homem mortal. Fique de pé. Eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz. Dizer. Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra-a. Boca e coma o que vou dar a você. Aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela o desenrolou, e vi que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Daniel Capítulo 2 No segundo ano de Nabucodonosor como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado, que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse, e tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado. Enquanto não souber o que ele quer dizer, eles disseram ao rei na língua aramaica, e que o rei viva para sempre. Pedimos que o senhor nos conte o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu, e eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços, e as suas casas serão completamente arrasadas. Mas, se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. E todos os sábios disseram de novo, e conte o senhor o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu, e eu sei o que vocês estão fazendo. Estão é procurando ganhar tempo porque sabem que já resolvi que, se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram-me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contei meu sonho, e então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Os sábios deram ao rei esta resposta, e não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. O rei ficou tão furioso, que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada, e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque, por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois, Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Asarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então, Daniel agradeceu a Deus, dizendo, em que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois deles são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações, é ele quem põe os reis no poder e os derruba, é ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora. Luz Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu Respondeste a nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse, Vá Arioque, não mate os sábios. Leve-me para falar com o rei, e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel de pressa para o lugar onde o rei estava e lhe disse, Ví, está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros e ele vai explicar o sonho que o senhor teve. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar, você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu, Ví, não há sábios, adivinhos, feiticeiros nem astrólogos que possam dar a explicação que o senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu, que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o senhor teve. Enquanto dormia, o senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério, não porque seja o mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó rei. O senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme, de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha, sem que ninguém tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão. Quando se bate o trigo para separá-lo da palha, o vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal. Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha, que cobriu o mundo inteiro. Foi este o sonho, e agora vou explicá-lo para o senhor. Ó rei, o senhor é o mais poderoso de todos os reis, e foi o Deus do céu quem o fez rei, ele lhe deu. Poder, autoridade e honra. Ele deu ao senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. Ó senhor é a cabeça feita de ouro. Depois do seu reino haverá outro, que não será tão poderoso como o seu, e depois desse reino. Haverá ainda outro, um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. Depois, virá um quarto reino, e este será forte como o ferro, que quebra e despedaça e despedaça tudo. E é assim. Como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso. Quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro, pois, como o senhor viu, o ferro estava misturado com barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro, e isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas, por outro, será fraco. O senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com barro, e isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim, também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É isso que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o senhor teve, e esta é a explicação certa. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel, e encostou o rosto no chão, e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel, o Deus que vocês adoram é, de fato, o mais poderoso de todos os deuses e é o senhor de todos os reis. Eu sei que é ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, ou mais Daniel ficou na Corte Real.